Padre José Moussoy, uma chegada rapidinha aqui no estúdio para colocar a conversa em dia. Mas eu gostei de te ouvir, não só eu, muita gente. Sim. Eu tenho falado que o Padre Moussoy não é que é diferente. O Padre Moussoy tem uma opinião, pode agradar como que é bom opinar, enfim, essa coisa toda. Aumento de impostos que Eduardo Leite está programando. O senhor fala nesse assunto na missa também? Aparelho. O senhor disse que é pecado aumentar impostos no momento como a gente está vivendo. Nesse momento, precisa ser uma soiteira também, não só dizer que é pecado. Eu fico assim, contente e feliz, saber que outras agremiações, instituições, aquilo que eu falei há seis meses atrás, eu disse que até falar em aumentar impostos é pecado e vai ter que ir para o inferno. Poxa vida, que falta de juízo, de consciência essa, nossos superiores escolhidos. E quando apertam o cinto, botam no povo, né? E lá para manter seus privilégios, suas regalias. Essa que é a verdade, viu? Porque eu não vi os últimos governadores, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, dizer vamos enxugar a máquina, vamos tirar as tetas que estão mamando de graça, que não produzem nada, né? Ele só apertou, eu quero o meu. Vamos passar a conta para os agricultores, vamos passar a conta para pagar o comerciante, a fábrica, a indústria, quem trabalha. E eu não vi, até agora, nunca um fiscal do ICMS ir consultar e multar um que não trabalha, os vadios. Eles só vão atrás de quem trabalha, não é verdade? Então, nesse momento, o que é fé, o que é bem comum, o que é vida comunitária, fazer uma boa administração pública? É a gente olhar para os trabalhadores e dizer, calma, vocês merecem algo melhor. Então, não apertou o sentido, já que é aumentar o imposto, reeditar a medida. Até vou dizer... Mas a reforma tributária, não é aumento de impostos? A reforma tributária, é um monte de coisa, viu? É um monte de gato ensacado, viu? Aí, viu, não é possível fazer assim. E aumentar IPVA, etc. Eu acho que o bom senso, a boa fé, e muito mais quando um político vai a Caravaggio, tem que voltar um pouco renovado. E não voltar de Caravaggio e aumentar o imposto. Que história é essa, viu? Afinal de contas, é preciso rever esse assunto, viu? E até eu diria o seguinte, a opinião particular, minha, junto pelo bem do povo, não se deve fazer isso. Não se deve. E não adianta justificar com historieta, viu? Histórias bonitas. Não, não chega, chega. Vamos tirar a bunda da cadeira e vamos examinar as contas. Juntos, gaúchos, junto, né? E falem para os demais estados e brigam com o Brasil inteiro que precisa a gente rever a máquina administrativa. Tem que rever. Eu espero, estou vendo agora, depois das eleições em Faroupilha, eu estava acompanhando os nossos programas, dos nossos candidatos. Achei muito bom que a atual administração, né? Eu acho 10, é novidade, um pouco isso. Eu vejo que acabou as eleições e estão fazendo asfalto até o fim do ano. Tem que se mexer. Não é, não deu para ganhar, agora eu vou ensacar a viola. Que bom, estamos no asfalto, vamos terminar os asfalto. Parabéns. E quem está chegando, estão se organizando, pesquisando, perguntando, estão vendo para enxugar a máquina, a secretaria. Esse é um exemplo para o governo do Estado, tem que aprender a fazer isso, né? E até vou fazer uma provocação bonita. A deputada Somense, que é muito amiga do leite lá em Porto Alegre, né? Liga para ele parar, criar juízo. É um piá, é um piá. É um piá que eu valorizei, mas agora estou desconfiado. Diga para ele parar, calma, não é em fazer o engudo. Vamos segurar as coisas, é momento de dificuldade, seca, a segunda seca, pandemia, doença, né? Então nós temos que rever isso com mais seriedade. Comprar um pouco de briga a favor do povo, e não só a favor de arrecadar. E aí E aí E aí